Lagoa TV é presente no terceiro rodeio Crioulo de Tapes, com oferecimento de Agropecuária Taurus, Funerária Padre Reus, Sotrima Agrícola, Sicredi, Fab Confecções, Fab Tchepilchas, Ponto da Carne. Estamos em frente ao Piquete Querência do Rio Grande, como mostra na faixa aqui, e o pessoal está preparando um churrasco mais que especial. Vamos ali curtir, ver como é que é o clima desse pessoal aqui, vamos chegando aqui. Boa tarde pessoal, estamos aqui pela Lagoa TV, quem é que vai nos explicar aqui esse churrasco, o que é que faz, como é que faz. Aqui ó, esse homem, o cara botou a mão no espeto, é com ele o negócio aqui. Como é que é o seu nome? É Paulo. Paulo, o que tem nesse churrasco aí? Tem costela, tem um salsichão, conta aí pra nós. Tem veia, tem galeto, tem pão. É grande porco. Qual é o segredo de um bom churrasco? Conta pra nós. Um bom churrasco? É bom sal e o churrasco tem que ser bom. O assador? O assador tem que ser profissional. Tem que ser profissional, senão não adianta. Aqui ó, vamos conversar com esse amigão aqui que eu já vi que ele gosta de falar. Como é que é o teu nome meu amigo? É o Elemar, patrão do piquete, querendo-se. Nós temos, com as nossas, com todos os nossos componentes do piquete aqui, né? Conseguiu reunir toda a turma? Toda, todos não estão, mas pelo menos os mais chegados, né, do piquete estão aí. E a gente agradece todo mundo também, a patronagem do nosso, nosso aqui, como se diz, nosso rodeio de tápis, o Paulo e o Moraes também. O senhor é de tápis, não? Sim, é, nós temos de tápis também. E desde 97 vocês têm o piquete, né? Quanta história vocês já viram, né? Ah, isso aí é a parceria, tudo ajuda e a gente tá sempre, nós temos um piquete pobre, mas temos sempre um ajuda com uma ponta, outro ajuda com outra e aí nós podemos chegar pra assar nossa carne, nosso churrasco nos dias 20, né, e os rodeios que a gente participa, sentinelas aqui em tápis, então, uma coisa que fica bem legal pra nós é esse rodeio de tápis, né, que tava acontecendo, já não ia sair, e agora saiu, né, com a força do Paulo e Moraes e tudo, então nós queremos agradecer o pessoal, todos que estão aqui, né? Agora a gente vê a família inteira reunida aqui, muitas crianças, e hoje é um dia especial porque é o dia das mães. Cadê a mamãe dessa criançada? Vamos conversar com uma das mães aqui, vem cá, vem cá. Quem é a mamãe aqui? Essa aqui, ó. Mamãe, primeiro, parabéns pelo teu dia. Obrigada. Como é que é o teu nome? Maria Clédez Meirelles Simões. Maria, como é que é estar junto da família, comendo um bom churrasco, ouvindo uma boa música, num evento especial que é o rodeio? Maravilhoso. Como é que a senhora se sente? Conta essa experiência pra nós. Eu fico orgulhosa. Toda a felicidade do mundo de estar junto com meus filhos, com meus netos, com meus amigos. Muito bom. É um momento de confraternização, né? Uma barbaridade. Hoje em dia, Maria, a gente vive num mundo que é uma correria, um trabalha pra um lado, outro se espicha pra outro lado. E quando a gente tem esses momentos, assim, de compartilhar com toda a família, é muito bacana, né? É maravilhoso, maravilhoso mesmo. Não tem coisa melhor do que a gente se reunir com toda a família. Parabéns, parabéns pra você mais uma vez, pelo teu Dia das Mães, e pra toda a turma aqui, que tá um astral muito bacana. Muito obrigada, muito obrigada. Real Máquinas Estil. Supermercado Dietrich. SK Eletro. Lubrimac. Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O que é o dia das Mães, um 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 Amém.